A Minha Casa Da Casa que eu nasci nela Da Minha Casa exemplar Saí pra dar um passeio E com oito anos e meio Voltei pra lhe visitar Não pude me controlar Vendo a situação dela Me debrucei na janela Pra lamentar seu maltrato Chorei olhando o retrato Da Casa que eu nasci nela Está muito diferente A Minha Antiga Morada Caiu a sua calçada A porta está sem batente E a parede da frente Largou a tinta amarela Da porta até a cancela Está coberto de mato Chorei olhando o retrato Da Casa que eu nasci nela Fui rever a casa mina Da Minha Infância Primeira Encontrei só a caveira Nada de beleza tina Faltava até a casina Que fiz pra mim na canela Jogaram fora a tigela Que eu dava comida ao gato Chorei olhando o retrato Da casa que eu nasci nela Não tem mais um armador Enfiado na parede Aonde armei minha rede No canto do corredor No canteiro falta flor O santuário sem vela No cambito falta cela Minha roupa e meu sapato Chorei olhando o retrato Da casa que eu nasci nela Pra mim na casa voltando Muito ansioso e contente O seu paredão da frente De longe fui avistando Quando fui me aproximando Vi que a cor não era aquela Sua pintura tão bela Mudou com o tempo ingrato Chorei olhando o retrato Da casa que eu nasci nela Da minha velha casinha Ainda vi o fogão Que eu cozinhava feijão Arroz, cuscoes e galinha Pirão de boi com farinha Macuza, fava e costela Só não vi mais a tigela Minha colher nem meu prato Chorei olhando o retrato Da casa que eu nasci nela Revendo o meu berço santo Da minha primeira idade Fui pra matar a saudade Aumentou mais outro tanto Com as gotas do meu pranto Ensopei lenço e franela Cada parede era tela Do filme do desacato Chorei olhando o retrato Da casa que eu nasci nela A tristeza me arrasa Vendo o campo sem ovelhas Um enxame de abelhas Na combineira da casa Até um cupim de asa Tomou conta da janela E o seu fogão sem panela Virou morada de rato Chorei olhando o retrato Da casa que eu nasci nela E a ponieważ DaAnother idade E a boca que eu nasci nela E a Cause E a pessoa que passes Ter excuse Amates Aprise A luz